Olá meninas e meninos! Iniciando mais um videozinho aqui para o nosso canal. No vídeo de hoje, lindês, é passo a passo, gente, dessa linda florzinha para você fazer jogo de banheiro, centro de mesa, aproveitar todas as sobrinhas que você tem disponível aí na sua casa. E também é um jeitinho que você consegue estar economizando aí no seu multicolor e aproveitando todas as sobras. Essa florzinha aqui, lindês, essa florzinha econômica ficou pensando aí. Vou agora para a lista de material. Espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Se você gostar, compartilha com uma amiga e com um amigo. E agora vamos aí para o nosso passo a passo. E o material que vamos precisar aqui para fazer essa florzinha econômica, lindês, aqui eu vou estar utilizando esse barroco que eu tenho há bastante tempo. Vou até falar aqui para vocês, ó, a cor dele, que é 92,84, que é o Bardarina. Aqui, ó, uma sobrinha desse rosa lindo que eu fiz o tapete, o joguinho de banheiro, né, de lavabo de 55 reais. Vou fazer aqui na minha agulha de 3,5 milímetros. Aqui eu vou utilizar uma tesoura para o arremate. Para você que está precisando de tesoura, eu vou deixar para vocês o contato do Cerqueira Marinho, que ela também vende. Também vou utilizar a pérola, mas a pérola é opcional. Aqui eu tenho a minha pérola de número 8. E para passar aqui a pérola, lindês, eu uso esse passa-fio aqui. O meu tinha estragado e agora eu consegui estar comprando, ó. Esse é o nominho. Eu paguei no valor de 3 reais, ó. E a pontinha é assim, ó. Eu estava pingando um pinguinho de cola, mas agora eu consegui estar comprando novamente esse passa-fio. E agora, vamos aí para a nossa videoaula. Já pega a sua sobrinha de barbante e vem fazer junto comigo. Para iniciar aqui, eu vou estar fazendo o meu círculo mágico. E eu faço assim, ó. Subo aqui essa, esse fiozinho para cima. E com esses dois dedinhos, eu seguro aqui o nosso barbante, ó. Ficando assim. Vou subir uma, duas, três correntinhas, que equivale a um pontinho alto. Vou dar um espacinho de uma correntinha. Eu vou laçar e vou voltar aqui dentro do meu círculo mágico. E vou fazer um pontinho alto, ó. Ficando assim. Uma correntinha, vou laçar, vou vir dentro do círculo mágico e vou fazer um pontinho alto. Aqui, a gente já tá fazendo o nosso miolinho, ó. Uma correntinha, laço a minha linha na agulha e volto no círculo mágico. Uma correntinha, laço, volto no meu círculo mágico. Uma correntinha, laço e volto no círculo mágico. Então, a gente vai precisar aqui, ó, de um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ficar com um total de oito, assim. Seis. Uma correntinha. Sete. E uma correntinha. Aqui, a gente já finalizou. Então, eu vou contar quantos pontinhos altos a gente ficou. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontinhos altos, separado aí, por uma correntinha. Já até cortei aqui o meu fiozinho. Vou pegar esse fiozinho do começo, ó. Vou puxar pra trás. E vou fazer assim, ó. Fechando aqui o nosso círculo mágico. Eu vou deixar essa sobrinha aqui de linha, porque vai me ajudar pra tá aplicando a pérola. Eu vou vir lá naquela uma correntinha que a gente fez, no finalzinho, e vou contar aqui, ó. Vamos contar uma, duas, três. E na terceira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Ficando a nossa argolinha assim. E agora, eu vou fazer uma correntinha, e vou arrematar esse fiozinho aqui, esse fiozinho rosa. Já arrematei aqui, ó. E eu amarrei o barbante da cor rosa. Você pode amarrar em qualquer espacinho daquelas lá de uma correntinha. Vocês me perdoem o barulho, porque eu tô gravando aqui na área. Sempre vai ter um barulhinho ali fora, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o barbante lá de trás, e vou subir aqui, ó, três correntinhas. Que equivale a um pontinho alto. Vou laçar, e dentro aqui desse espacinho, a gente vai fazer mais quatro pontinhos altos. Então, vamos ficar com as três correntinhas, um total de cinco pontinhos altos, ó. Então, já tenho meu segundo, terceiro, quarto, e quinto pontinho alto, ó. Ficando assim. A gente tá fazendo a primeira pétala aqui da nossa florzinha. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou virar aqui o nosso trabalho, e aqui no segundo pontinho alto, eu vou fazer um ponto alto. A gente vai fazer um ponto alto pra cada uma de base, ó. Então, já estou com o meu terceiro ponto alto. Vou vir para o próximo, vou fazer mais um pontinho alto, e para o próximo, mais outro pontinho alto. Então, eu fiquei aqui com um total, ó, de cinco pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de intervalo, vou virar aqui o nosso trabalhinho pra lado correto. E vou vir aqui, ó, bem nesse espacinho aqui, de uma correntinha, ó. Vou laçar a linha, e dentro desse espacinho, a gente vai fazer aqui mais cinco pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontinhos altos. Vou subir três correntinhas, que equivale a um pontinho alto. Vamos virar, ó, o nosso trabalhinho para o lado avesso, e para o próximo pontinho, vou fazer um pontinho alto. Para o próximo, um pontinho alto. Para o próximo, outro pontinho alto. E para o próximo, outro pontinho alto. Então, ficamos aqui com cinco pontinhos altos. Duas correntinhas de intervalo, vou virar o nosso trabalhinho para o lado correto, e vou vir aqui no outro intervalinho de uma correntinha. Vou laçar a linha, vou repetir, fazendo aqui os nossos cinco pontinhos altos. Então, eu já tenho o meu segundo, terceiro, quarto, e quinto pontinho alto. Vamos subir agora, três correntinhas. Vamos virar o nosso trabalhinho para o lado avesso. Vou vir no próximo pontinho, vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro pontinho alto. Lembrando sempre de dar um intervalinho de duas correntinhas. Agora, eu vou seguir a mesma repetição no outro espacinho aqui. Até a gente atingir aqui um total, ó, já estou com três. A gente vai atingir um total de oito pétalas. Aí, eu já volto para mostrar para vocês como que está ficando aqui a nossa florzinha. Já fiz aqui as minhas duas correntinhas. E eu vou vir aqui, ó, bem nesse pezinho aqui. Onde a gente fez aqui as duas correntinhas, bem aqui, ó. Eu vou colocar a minha agulha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou agora fazer uma correntinha. Ficando assim, ó. Olha que coisinha mais linda. Então, eu contei aqui, estamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalas. Opa! Oito pétalas. O fiozinho lá de trás, ó, eu fiz um nozinho aqui. Fiz esse nozinho aqui, para ficar mais firme. Já passei para frente, porque aqui a gente vai estar colocando a nossa pérola. E agora, eu vou fazer aqui o arrebaixo aqui já desse fiozinho, ó. Vou deixar com três fiozinhos de cada lado, porque a gente está usando o barbante de ordem seis, ó. Virei assim, aí eu venho aqui e já faço o nozinho e vou esconder esse fiozinho. Depois, eu pingo um pinguinho de cola, ó, ficando assim. E já pingo um pinguinho de colinha de silicone. Então, vou fazer aqui e eu já venho mostrar aqui qual a pérola, como eu faço ali com o meu passar fio. Já passei a pérola aqui no meu passar fio. Aí, é bem simplesinho, lindê. Só colocar o fiozinho aqui, ó. Aí, eu venho com a pérola e puxo. Arrungo certinho, o jeito que eu quero que fica. Aí, eu venho com a minha agulhinha de crochê, ó. Eu puxo o fiozinho aqui, ó, pra trás. Dou um jeitinho de deixar o mais bonitinho possível. Opa, que não estava focando. E já vou arrematar esse fiozinho aqui também. E olha, lindez, o resultado, gente. Eu amei fazer ela. Espero muito que vocês também consigam fazer essa florzinha. É um jeitinho pra você poder estar economizando aí com o seu multicolo. Deixando as suas florzinhas bem bonitinhas. Aproveitando todas as sobrinhas de barbante que você tem disponível na sua casa. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.